E Aemond agora governa King's Landing. É como estar morto? Vivo ou morto, não temos como combater a Veigar. Aemond não vai esperar muito para se aproveitar disso. E depois? Eu tenho feito tudo o que posso daqui. Enviei mensagens, enfoquei alianças. Mas se tudo falhar, sou eu quem deve lutar. Veigar é grande. Mas Cyrex é mais rápida. A Meilis também era. Meilis lutou contra dois dragões e um deles foi morto. Devo lutar pelo meu direito de nascença ou devo esperar aqui até todos morrerem? Preciso de dragões. Não temos escassez de dragões. Temos dois grandes o suficiente para lutar contra Veigar. Eles se chamam Vermitor e Asa Prata. E estão dormindo debaixo de nossos pés. Sim, se eles tivessem montadores, ninguém se levantaria contra mim. Eu avançaria com força e não por necessidade. Temos a Reyna. Que quase perdeu a vida em sua última tentativa. Eu não arriscaria de novo. Há aqueles da nossa linhagem que nunca governaram. Que se casaram com outras casas nobres. E seus filhos receberam outros nomes. Há muitas gerações, o sangue seria muito fraco. Ainda assim. Um dragão aceita apenas um lorde de dragões para montá-lo. Assim dizem as histórias. Histórias valerianas. Escritas para nos glorificar. Está sugerindo pôrmos um mal externo a um dragão? Ou um Tarly? Melhor que a morte ou a derrota. Certamente há registros aqui, da nossa linhagem. E daqueles que saíram dela. Deve haver muitos deles. Isso é uma loucura. E daqueles que saíram dela.